O que é? Tem chia Eu botei chia aqui, tem chia Chia aqui dentro Chia, chia, eu botei chia Tem chia, eu posso comer porque tem chia Eu botei chia Muito chia Whey Protein Chia, que é pra poder o sanduíche sair amanhã pela manhã Ele não tá mais na barriga